Essa inovação é pequena às vezes, mas ela vai surtir um efeito tão grande. Hoje a gente tem ali uma área dedicada à inovação, que está dedicada a olhar startups, trazer novas empresas, novas ideias para vir aqui e entregar essa experiência melhor para o nosso cliente, mas ela está total, sempre conectada às áreas. A área de experiência do cliente, como a gente consegue entregar essa agilidade para o cliente na loja, para ele não pegar uma fila, o que a gente pode colocar ali de inteligência, de inovação, para que ele seja mais rápido ali no seu consumo, na sua compra dentro da loja. Como a gente entregar uma melhor inovação e acolhimento ao cliente, não esquecendo disso, porque a gente está com um paciente ali dentro da loja. Tem pessoas que estão em momentos diferentes, tem pessoas que estão entrando para a alegria, comprar snacks, comprar ali produtos de higiene, de beleza, de perfumaria, dermocosméticos, mas também a gente tem aquelas pessoas que não estão num momento muito bom, muito agradável, ou com dor, ou passando por momentos difíceis para cuidar da sua família. E como a gente trazer inovação e acolher essas pessoas dentro das nossas lojas, e ainda trazer tecnologia e inovação para conectar tudo isso, para que a pessoa seja rápida, para que ela consiga adquirir o seu produto na sua casa, retirar numa loja. Então, aqui a gente tem que pensar nesse contexto todo. Então, não tem como trabalhar em silos. As áreas têm que se conectar, a gente tem que estar junto. Como a área de atendimento, relacionamento, consegue também estar conectada com esses dados desse cliente, saber com quem você está falando, saber o que você vai oferecer e como acolher também esse cliente, na sua urgência. Então, tudo isso aqui, a gente também é muito preocupado. A inovação aqui, as áreas, o tempo inteiro, estão se recriando, se refazendo, os processos, tendo que entender o que dá para se refazer e se conectar com a outra área. E pensar em pessoas, porque aqui a gente, também assim, por lidar e colocar o cliente no centro, a gente também tem muito essa preocupação de trazer ali o nosso colaborador também para essa importância, né? O quanto que ele é importante, porque são pessoas atendendo pessoas e o como a gente trata isso muito bem. Então, vamos lá, vamos lá. Obrigado.